E se eu te explicar você não vai entender Vai rir de mim, querer me internar O amor perdido, expectativa, frustração A bombadinha que explodir em alguém Fala galera! No episódio de hoje The Trip recebe um convidado que vem dividir com a gente os desafios que ele por ser uma pessoa com deficiência visual enfrenta uma vez que ele vive num país que boa parte da população, das instituições públicas, enfim parece não querer enxergar as reais necessidades dessas pessoas o que faz com que a sua existência seja muitas vezes invisibilizada Bom gente, eu estou falando do Almir Scatambulo um cara bastante engajado nas lutas e em prol dos direitos das pessoas com deficiência e super conhecido aqui na cidade de Londrina O Almir galera, possui graduação em ciências sociais pela Universidade Estadual de Londrina UEL e atualmente é servidor público na prefeitura de Londrina onde ele trabalha na área de assistência social O histórico de lutas dele é robusto e tem seu início em 99 quando o Almir resolve então ser militante dos direitos das pessoas com deficiência ele já participou do conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência nos anos de 2004 e 2010 assumindo posições na secretaria e na presidência desses conselhos ele também foi conselheiro dos direitos da criança e do adolescente conselheiro da transparência e em 2013 ele foi nomeado assessor especial da pessoa com deficiência atualmente ele é membro dos direitos humanos de Londrina e é um dos fundadores da associação dos deficientes visuais aqui da cidade de Londrina e a partir de toda essa bagagem profissional e acadêmica e também é claro da sua vivência que o Almir vai comentar agora sobre a realidade das pessoas com deficiência não somente visual como também auditiva física entre outras a fim de que a gente possa tentar reconhecer seus direitos seus anseios e quem sabe assim serem mais representados e acolhidos por essa sociedade que ainda os trata com indiferença que vocês estejam de mente coração abertos para ouvir essas pautas tão urgentes e tão importantes que marcam essa luta que a gente sabe precisa ser de todos nós vem com a gente que a viagem vai começar o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens guagem Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Almir Scatambolo Eu estou aqui no The Trip Podcast para falar sobre um tema que é o meu trabalho, é a minha vida enfim, é o que me fez cidadão, é a trajetória que eu percorri e fez ser o que eu sou hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou Almir Scatambolo, eu tenho 37 anos, eu sou formado em ciências sociais pela Universidade Estadual de Londrina também tenho graduação em Direito, atualmente sou servidor público na Prefeitura Municipal de Londrina, trabalho na Secretaria de Assistência Social e sou militante dos direitos da pessoa com deficiência desde 1999, desde os 14 anos de idade minha história, para mim contar uma história rápida sobre mim, para vocês me conhecerem, é o seguinte, eu nasci completamente cego, tive catarata congênita em decorrência de uma rubéola que minha mãe teve na minha gestação naquela época não havia vacina, isso me remete até inclusive hoje à situação atual que as pessoas estão rejeitando as vacinas, né? naquela época eu, a minha mãe não tinha acesso à vacina por não ter poder aquisitivo para adquiri-la, deu no que deu então eu nasci com deficiência visual, nasci completamente cego, recuperei a minha visão mediante diversas cirurgias, eu enxurei 15% enfim, estudei com muita dificuldade, passei por vários perrengues aí, enfim, e estou por aqui hoje, né? tenho formação em ciências sociais e estou aqui na luta e trabalhando e procurando desenvolver o meu trabalho bom, por que falar sobre pessoas com deficiência? geralmente os movimentos sociais, quase todos eles, quando a gente faça por uma conferência, faz alguma manifestação enfim, faz qualquer discussão na arena pública ou política, nós pessoas com deficiência sempre ficamos uns nos outros ou no etc, na hora de pautar propostas, na hora de criar, enfim, diretrizes que possam fazer, criar ou gestar políticas públicas para os diversos segmentos, então a gente acaba ficando sempre no outro ou no etc o grande problema, assim, a grande sacada é o seguinte, que nós pessoas com deficiência, nós estamos em todos os lugares e em todos os segmentos, nós estamos inseridos em todos os segmentos aí o pessoal vai perguntar, escuta, mas como vocês estão inseridos em todos os segmentos? simples, imagine você ter um amigo homem, negro, homossexual e cadeirante, ou seja, tetraplégico ou paraplégico ou emplégico imagine uma amiga negra que seja lésbica e que seja surda ou que tem uma deficiência intelectual então, ou seja, a deficiência é uma característica inerente ao ser humano e que está presente em todos os segmentos seja no movimento negro, seja no movimento indígena, seja no movimento de mulheres, seja no movimento LGBT+, seja no movimento ambiental, seja no movimento, enfim, qualquer movimento então, assim, durante muito tempo nós fomos invisibilizados, inclusive pela própria esquerda em relação à nossa pauta a nossa pauta sempre foi considerada uma pauta de segunda classe ou uma pauta de caráter conservador ou de perfumaria, como alguns intelectuais colocam, às vezes, alguns temas relacionados às minorias e isso, graças a Deus, isso tem mudado quando eu falo graças a Deus é porque eu não sou cristão, não sou religioso mas eu falo no sentido de saudação mesmo eu sou um espírita cardecista, enfim, aflorado então, várias das vezes, nossos temas sempre foram colocados no segundo plano por entenderem que o nosso trabalho a nossa luta, a nossa pauta seria de segunda classe ou de caráter conservador ou, enfim, qualquer coisa nesse sentido embora o nosso movimento da pessoa com deficiência seja um movimento que, infelizmente, carece de politização a gente tem muito poucas pessoas que, de fato, exercem um posicionamento político em relação aos nossos direitos e aos nossos deveres então, é importante a gente frisar isso que, infelizmente, a gente tem muito poucas pessoas atuantes militando na área da pessoa com deficiência então, assim, é triste eu sou um dos poucos que trabalha com essa temática e que tem um posicionamento mais à esquerda o Congresso tem representação nossa, né de pessoas com deficiência mas, infelizmente, pessoas que, teoricamente, são pessoas que lutam pela causa assim, de maneira correta e não dá pra você negar que elas lutam, né e vários avanços elas conquistaram e conseguiram mas o viés delas é ideológico não é meramente emancipador mas sim de manter o status quo atual qual que é a nossa bandeira? a nossa bandeira é de que pessoas com deficiência elas tenham a sua autonomia garantida tem a sua autonomia seus direitos a sua condição enquanto ser humano garantida nós temos em 2006 e 2009 foi realizada na ONU a promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ela foi feita em 2006 com apoio de mais de 100 países e teve representantes brasileiros lá inclusive a atual senadora Mara Gabrilli do PSDB de São Paulo e também o desembargador do trabalho o primeiro cego desembargador do Brasil Ricardo Tadeu Marques da Fonseca eles foram pra lá e elaboraram a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência o primeiro tratado internacional de direitos humanos do século XXI e é justamente o tratado voltado para as pessoas com deficiência qual que é a ideia desse tratado? a ideia desse tratado é tratar as pessoas com deficiência como a deficiência em si vamos dizer, na verdade ou a pessoa com deficiência em si como alguém que tem uma característica específica assim como o negro assim como a galera do LGBT+, assim como as mulheres os indígenas, etc nós, pessoas com deficiência somos pessoas comuns como eu acabei de falar no começo você pode ter um amigo que seja negro, que seja homossexual e tetraplégico uma amiga que seja negra que seja lésbica e seja cega enfim, qualquer outra deficiência enfim nós estamos presentes em todos os âmbitos da sociedade e a gente precisa ser respeitado nos nossos direitos e nos nossos deveres então esse tratado, essa convenção veio pra isso justamente pra estabelecer os direitos humanos das pessoas com deficiência bom, primeiro por que falar de direitos humanos das pessoas com deficiência? porque é o seguinte até a década de 80 a gente, né pessoas com deficiência eu sou eu sou novo eu tenho 37 anos eu sou de 83 então eu não participei das lutas emancipatórias mas tem colegas tem amigos que participaram e me instruíram sobre isso então a ideia até a década de 80 que a pessoa com deficiência era uma pessoa que era vista como alguém doente alguém que padecia de cuidado pessoa que padecia de caridade de assistencialismo e não de direitos e não de inclusão não de possibilidade de ser o que ela quiser ser então devido a questão da redemocratização do Brasil naquela época os movimentos da pessoa com deficiência também se organizaram e foram exigir seus direitos em 1981 foi criado o ano internacional da pessoa com deficiência da pessoa deficiente na época era o número que eu usava que foi instituído pela ONU e isso chamou a atenção da sociedade sobre a nossa existência e a nossa condição de pessoas passíveis de direito afinal de contas nós pessoas com deficiência temos nossos direitos nós somos seres humanos e temos que ter nossos direitos garantidos a saúde a educação ao trabalho a cultura ao lazer aos nossos direitos reprodutivos e sexuais e entre outras situações e assim que possível eu já vou dar mais detalhes para vocês então como eu estava dizendo pessoal a nossa luta é justamente para ter os mesmos direitos que as pessoas comuns têm os outros movimentos têm que são os direitos básicos os direitos humanos seja saúde, educação, trabalho assistência vida independente direitos sexuais reprodutivos etc, etc e é uma luta que tem nos causado muito trabalho há mais de 30, 40 anos até a década de 60, 70 as pessoas com deficiência eram institucionalizadas eram colocadas naquelas instituições de habilitação e reabilitação ou aquelas escolas especiais e eram tratadas como pessoas que só recebiam benefícios e benefícios e benefícios mas não tinham acesso a nada a estudo a direitos a deveres enfim assim é o que são então a partir da década de 80 as pessoas com deficiência foram para as ruas reivindicar os seus direitos no final da década de 90 para o ano de 2000 as pessoas com deficiência começaram a reivindicar um novo conceito e que foi balizado na própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que é o Direito de Vida Independente só que tiveram que mudar o conceito que tinha até então sobre a questão da pessoa com deficiência até o finalzinho da década de 90 inclusive existem legislações que falam sobre isso de que pessoas com deficiência são aquelas que tem impedimento físico mental auditivo e visual que tornam ela deficiente ou seja a ausência de algum membro ou de algum de algum sentido físico, intelectual visual e auditivo que possibilita dela poder ter autonomia na sociedade a Convenção mudou esse princípio que era um princípio médico e passou a ser um princípio social um princípio sociológico o que é isso? a Convenção estabeleceu no seu preâmbulo de que todas as pessoas com deficiência são aquelas pessoas que interação com o meio ambiente tem impedimento de ordem intelectual visual auditivo e físico ao meio ambiente ou seja se o meio ambiente não for adaptado para a pessoa ela se torna deficiente se ele for mais adaptado ela se torna menos deficiente ah mas o que que significa isso? bem veja bem se você tem um estabelecimento comercial vamos lá vamos pegar alguns exemplos bar motel zona centro de evento enfim restaurante qualquer estabelecimento de uso público ou coletivo se você tiver uma rampa se for um lugar que tem mais andares se tiver um elevador com botoeiras braile ou com locais de som com sensores de som se você tiver banheiros adaptados se você tiver pessoas que saibam falar a língua brasileira de sinais a Libras se você tiver ali materiais ampliados ou em braile ou sei lá equipamentos eletrônicos que possibilitem ter uma pessoa cega a ter acesso ao seu produto ou ao seu serviço você estará dando autonomia para a pessoa com deficiência independente da deficiência dela seja física mental visual e auditiva se você não estabelece isso ou seja se você é um cara que não está preocupado que acha que é perda de tempo adaptar um quarto adaptar um banheiro colocar um cardápio ampliado qualquer coisa nesse sentido você está restringindo o direito dela então ela se torna deficiente ou seja até década na década de 90 era a pessoa com deficiência que tinha que se adequar à sociedade a partir da convenção de 2006 não a sociedade tem que se adequar à pessoa por quê? porque é a pessoa que faz parte da sociedade ela é uma pessoa ela é um membro ela é uma parte significativa da sociedade e ela precisa ter o acesso é obrigação do Estado e da sociedade dar o acesso a essa pessoa para que ela possa exercer a sua cidadania o seu direito de ir e vir enfim para poder e assim é uma luta árdua porque você perpassa por seguintes situações preconceitos institucional ou seja quando a gente faz preconceito institucional é o seguinte é o poder público que não tem interesse em possibilitar esse acesso para as pessoas com deficiência por isso a importância de ter representantes no legislativo o ano passado eu me candidatei a vereador na Câmara de Vereadores de Londrina mas infelizmente não consegui uma votação boa foi menos de 200 votos porque infelizmente o segmento é desunido é um segmento conservador e que é muito levado pela questão do patrimonialismo do mandonismo então acaba a gente não tendo essa força tanto eu como outros camaradas como Zezinho fisioterapeuta do PDT por exemplo teve uma votação boa mas não foram eleitos justamente por essa dificuldade por isso a importância de ter uma representação no legislativo por isso a importância de ter uma representação no executivo por isso a importância de ter gente no judiciário para que possa cumprir as leis fazer com que as leis sejam cumpridas de fato de direito para que a gente possa ter direito porque veja bem se você for pegar pela constituição todos nós temos direitos imperteríveis então por exemplo o direito de ir e vir ótimo todo cidadão tem direito de ir e vir agora se o município se o estado ou se a união não garante uma calçada que seja acessível para uma pessoa cega para uma pessoa cadeirante ele está restringindo o direito dela ir e vir isso é absurdo isso atenta contra a constituição toda pessoa tem direito à saúde beleza se você não qualifica um profissional que consiga entender que uma pessoa surda foi violentada uma menina surda foi violentada uma menina que tem uma deficiência intelectual que não consegue se expressar de forma lúcida foi violentada pelo tio pelo padrasto pelo vizinho pelo amigo enfim qualquer coisa se você não é um profissional que chega lá e seja qualificado tem um preparo técnico para identificar isso você está restringindo o direito da pessoa que é um direito da dignidade se você não garante para o cidadão uma vaga de emprego ou seja você contrata o camarada fica três meses e depois você manda embora e prefere pagar a multa do ministério do trabalho não cumprir de cotas você está restringindo o cara de ser cidadão de ter dignidade de trabalhar isso é um preconceito institucional isso é uma forma de preconceito institucional isso é uma coisa que infelizmente os movimentos sociais pecam não só eu como outros companheiros e companheiras a gente sofre muito porque infelizmente muitos movimentos sociais acham isso que acham que são pautas de segunda classe e lógico que não são questões de primeira ordem são questões de classe de bandeiras de pauta então assim é inadmissível a gente ser excluído e invisibilizado muitas vezes a gente é invisibilizado pelos movimentos sociais e a nossa luta é muito grande porque a gente é tão ou mais marginalizado que os outros segmentos a gente não quer fazer termos de comparação dizer que esse ou aquele é mais ou menos que nós não muito pelo contrário todos nós estamos no mesmo barco e assim a diferença é que nós estamos presentes em todos os segmentos então você pode ter uma pessoa com deficiência num segmento indígena você pode ter uma pessoa com deficiência num segmento negro você pode ter uma pessoa com deficiência no segmento da mulher você pode ter uma pessoa com deficiência no segmento do LGBT enfim em todos os sentidos possíveis então a gente não pode a gente não quer e não pode ser mais taxado como o outro ou etc é essa a nossa proposta é essa a nossa ideia eu vou falar depois agora nessa última parte os nossos desafios porque de fato a gente tem passado por muitas situações e nesse momento agora né depois desse desgoverno que entrou aí o Bolsonaro e a questão da pandemia a gente tem uma luta que precisa ser enfrentada e muito grande então eu vou passar pra vocês no próximo bloco eu vou passar pra vocês aí na última parte um pouco do que do que são as nossas demandas e que a gente pode passar pra vocês como pauta então pessoal como eu estava falando no bloco anterior agora a gente tem muitas demandas muitas pautas que precisam ser abarcadas pelos movimentos sociais pois bem bom nós estamos vivendo um momento que todo mundo sabe que é um momento bolsonarista o Bolsonaro é o camarada que não gosta de negro é o camarada que não gosta de pessoas com deficiência é o camarada que não aceita que é homofóbico que é misógino enfim é tudo de ruim uma pessoa existe nele ele é praticamente uma reencarnação do Adolf Hitler e do Mussolini então assim nós estamos nessa situação pois bem depois que esse cidadão entrou aliás acho que bem antes depois que o vampiro o Temer entrou na vice da presidência da república depois do golpe os nossos direitos começaram a ser restringidos então por exemplo a questão do trabalho é uma uma pauta cara pra gente por quê? porque a gente tem uma lei de cotas que é de 91 então vai aí pra 40 anos essa lei ela nunca foi cumprida na sua integralidade as empresas sempre procuraram ou recusaram abertamente ou tentaram dar uma miguezão e escamotear essa lei e agora com a entrada do Temer e com o Bolsonaro as empresas estão mais elas estão mais como é que eu posso dizer saíram de um armário e não querem cumprir mesmo então tipo é trabalho intermitente ou eles fazem acordo com instituições que muitas das vezes não são representadas por pessoas com deficiência e sim por pessoas que não tem deficiência mas que se colocam como tutores do segmento pra benefício próprio e aí eles fazem esses acordos e aí essas pessoas trabalham por um salário irrisório sem vínculo nenhum com a empresa a empresa não precisa pagar em cargo trabalhista em troca de apoio aí coloca lá que fez um trabalho de ação social e fica tudo por isso mesmo ou a pessoa vai procurar emprego e a empresa não aceita bota o cara lá três meses lá depois manda embora e fala que o cara não se adaptou e acabou o Ministério Público não pode fazer bosta nenhuma e fica tudo por isso mesmo o respeito às pessoas com deficiência diminuiu porque as pessoas entendem que se você reclamar de qualquer violação dos seus direitos é vitimismo é mimimi então por exemplo se o cara estaciona a tua vaga exclusiva de preferencial para a pessoa com deficiência ou exclusiva você vai lá reclamar e ele fala que você tem privilégio que ele paga imposto igual você ou ele paga o seu imposto e ele tem tanto direito de estar na tua vaga como você e se você vai lá e fala e diz o seguinte isso não é privilégio isso é direito porque é uma questão de acessibilidade ele vai falar que você é mimizento ou vitimista e se bobear senta a mão na tua orelha e você fica e você fica lá feito idiota na frente do delegado e o delegado daí dá a tua cara as pessoas não respeitam instalação de calçadas ou os pisos táteis os cegos as pessoas não estão nem interessadas estacionam os carros em cima dos pisos táteis nas garagens nas calçadas e estão um pouco se lixando você vai nos estabelecimentos de saúde alguns profissionais não estão nem aí para você enquanto pessoa com deficiência você vai nos lugares públicos de uso coletivo e uso público as pessoas não te atendem a contento então assim liberalizou geral o preconceito e a discriminação em relação não só a pessoa com deficiência mas outros segmentos também então a nossa luta ela é constante e intensa a gente precisa usar os nossos instrumentos que nós temos que nós construímos durante 30 a 40 anos então assim para você que não conhece a questão da pessoa com deficiência se a Nath quiser eu posso depois fazer pautas podcasts específicos sobre temas específicos mas a gente tem o seguinte instrumento você que não conhece nós temos como garantia de direito a convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência que foi promulgada em 2006 pela ONU o primeiro tratado de direitos humanos do século 21 e que se tornou emenda constitucional ela tem status de emenda constitucional portanto faz parte da constituição se você comprar uma constituição hoje você vai lá no finalzinho lá tem as emendas você vai ver a nossa convenção como status de emenda constitucional ou seja tem força de lei força constitucional ela é uma lei infraconstitucional ao lado do código civil ao lado do código penal ao lado do código do consumidor enfim ela é um código como qualquer outro e nós temos a lei brasileira de inclusão que foi sancionada em 2015 que é justamente a regulamentação dessa emenda constitucional que é a convenção dos direitos da pessoa com deficiência então a lei brasileira de inclusão fala sobre os direitos da pessoa com deficiência no âmbito da saúde no âmbito do trabalho no âmbito da assistência social no âmbito do lazer fala das penas aplicáveis com relação à discriminação enfim a qualquer ato que possa humilhar ou possa violar os direitos da pessoa que tem algum tipo de deficiência e enfim a nossa ideia é o seguinte eu gostaria de ter mais tempo para falar mas a nossa ideia é dizer o seguinte o nosso segmento nós no Brasil nós somos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência segundo o censo do IBGE de 2010 infelizmente o presidente da república não fez um novo censo então esse número pode ser maior eu tenho o número do censo de 2010 45 milhões de pessoas que se declararam com algum tipo de deficiência ou seja 23,4% quase 24% então nós precisamos do apoio das esquerdas precisamos do apoio dos movimentos sociais porque nós estamos inseridos no meio nós precisamos que os movimentos sociais nos compreendam nos acolham e vejam nossas pautas e não nos vejam como os outros como etc e tal porque são pessoas que são negras que são mulheres que são indignas que são LGBT e que sofrem não só pela sua condição de raça ou de orientação sexual enfim e condição mas também pela deficiência então assim a ideia eu fiquei muito contente de ter sido chamado aqui pela Nath para fazer esse podcast aqui para dar essa voz e vez aos movimentos sociais das pessoas com deficiência aqui em Londrina a gente tem a gente já teve um povo mais atuante mas hoje infelizmente deu uma caída que infelizmente muitas das instituições de defesa de direitos dependiam muito da questão do poder público e o poder público restringiu isso e também porque a ofensiva conservadora veio com tudo então as pessoas se amedrontaram mas eu por exemplo estou na luta o Zezinho fisioterapeuta está na luta você tem ali o João Durval que é o advogado cego que é um DJ que está sempre na luta aí também falando sobre a questão da pessoa com deficiência da importância da inclusão enfim a gente está aí a gente está aí trabalhando assim tem o José Mar Lucas também que é da Turma do Mar que é um baita de um educador um baita de um ator sabe meu amigo então assim é um cara que é batalhador também que é do nosso segmento enfim e que tem batalhado como educador como professor como enfim como cidadão tem mostrado o potencial da pessoa com deficiência então assim é importante vocês estarem sabendo vocês que são professores vocês que estão nos movimentos sociais que vocês nos enxerguem que vocês nos vejam e que a partir disso a gente possa fomentar aqui em Londrina ou no estado do Paraná um núcleo de resistência contra o preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência eu gostaria de agradecer aqui a Nath pela oportunidade de ter me chamado aqui para fazer esse podcast no The Trip fico muito feliz espero que tenha contribuído para alguma coisa aqui estou à disposição caso alguém queira me perguntar alguma coisa o meu WhatsApp é 99995-6210 meu Facebook é fase de achar Almira Escatambulo com E eu sou o cara que está com chapéu preto com uma namorada de olhos azuis de chapéu rosa e meu Instagram é aescatambulo é facinho de achar beleza pessoal muito obrigado agradeço pela oportunidade e é isso aí minha gente como diria Ernesto Che Guevara ai que endurecer sem perder a ternula jamais é isso aí abraço para todos e todos e todos fui Almira eu fiquei boquiaberta com a sua fala porque tipo em tão pouco tempo você conseguiu dizer tantas coisas essenciais para a gente parar e refletir sobre esse tema como você bem colocou os movimentos de esquerda precisam sim fazer uma autocrítica e reconhecer que é necessário e urgente dar maior espaço e visibilidade para essa pauta que é tão importante de ser acolhida quanto as demais pelas quais os movimentos já lutam e ao longo da sua fala eu fiquei imaginando meu se os negros os indígenas os LGBTQIA+, nós mulheres já passamos por diversos obstáculos por ser quem somos eu penso isso somado a uma deficiência meu as dificuldades são inúmeras e o preconceito meu Deus do céu tudo isso tipo acaba sendo triplicado a falta de investimento de recursos de políticas públicas a falta de respeito enfim é como diz o título de uma música que eu me lembrei do Teatro Mágico que é o seguinte sobra tanta falta e agora no atual governo transborda a falta de bom senso de empatia de humanidade enfim e muitas dessas ausências elas não estão aí por acaso elas existem porque muitos de nós não só o governo mas muitos de nós acabamos sendo coniventes com essa situação quando nos omitimos quando digamos a gente passa a achar normal que a sociedade não ofereça o suporte necessário para as pessoas com deficiência e como o Almir disse aqueles que possuem algum tipo de deficiência também precisam participar dessa luta eles precisam levantar pautas tentar candidaturas porque sim é preciso haver representatividade em todas as esferas sobretudo na política a luta por maior acessibilidade por mais visibilidade por menos desrespeito e por uma maior inserção na sociedade não é mimimi não é vitimismo é cidadania é o desejo de também poder ser parte do todo de tipo não ser excluído de ser visto de ser ouvido de ser reconhecido como um ser humano que como qualquer outra pessoa tem sonhos tem projetos mas que antes de qualquer coisa clama por dignidade bom o percurso é longo e tortuoso mas a gente pode chegar mais rápido a esse destino se todo mundo considerar essa caminhada como sendo um objetivo incomum e assim quanto mais colorido e diversificado for esse trajeto mais agradável e bonita será essa jornada bom é isso pessoal Almir mais uma vez muito obrigada pela sua participação pode ter certeza que você vai voltar para falar sobre outras pautas relacionadas a esse tema e eu quero aproveitar o momento e dizer que o The Trip firma um compromisso de dar mais espaço aos assuntos que dizem respeito a luta das pessoas com deficiência um grande abraço e parabéns por sua linda trajetória de muitas lutas que a força esteja sempre com você e muito obrigada a você que nos acompanhou até o final desse episódio um beijo se cuidem e até a próxima viagem deixa a porta abrir deixe-me entrar deixe-me insistir que tudo vai mudar deixa a porta abrir e o cachorro entrar deixe-me iludir que o amor vai voltar deixe-me insistir na vida que você levar e o destino dizer que tudo vai mudar e se eu desistir tente-me perdoar tente entender que o amor também vai ser raro e acertar e acertar e errar e acertar e errar Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho